Outro dia eu vi um vídeo tão engraçadinho na internet. Era assim, uma menininha estava ali de boa, de repente ela percebe uma sombra, a sombra dela. Percebe assim, aí ela se assusta e corre. E não é que a sombra vai junto com ela para todo lado? Com a gente não é diferente. Onde você vai, toda sombra que tem na tua cabeça vai junto. Onde você vai, toda sombra que tem na tua cabeça vai junto. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Temos as mais belas praias, pousadas de frente para o mar. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Quem vem aqui não esquece... No vídeo passado, que foi o primeiro vídeo da nossa série Equilíbrio e Conexão, eu te falei sobre a mente, como que a mente se infiltra e cria as coisas e a gente quer se libertar disso. E comigo não foi diferente. Então estava eu lá em São Paulo e desde antes de São Paulo, quando eu estava na minha casa na Califórnia, eu comecei a me interessar pelos eventos políticos, econômicos, sociais e de saúde no mundo. E lentamente esses pensamentos foram se infiltrando e tal. Chegou uma hora, e isso eu já estava em São Paulo, que estava tomando muito do meu tempo, tudo isso. A cabeçona cheia, né, de preocupações. Percebi que eu não estava mais tão interessada nas minhas práticas espirituais. Foi perdendo a vontade, foi perdendo a energia. Percebi que algo estava diferente em mim. Falei assim, olha, vou sair de São Paulo, tenho que trabalhar, tenho que filmar para o canal, vou sair. Escolhi esse lugar aqui lindo, no meio da natureza, São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Pousada gostosa, beira mar, mar logo ali. E a gente veio para cá, eu e minha equipe. Primeiro dia a gente se aclimatou, fizemos a nossa programação. Segundo dia, bora gravar. Deu certo. A mente, na verdade, é muito semelhante a um computador. Os computadores que usamos hoje, no início, quando foram a princípio construídos, tiveram como modelo a mente humana. Consciência e pensamentos são duas coisas diferentes. E quais são as... Difícil, né? O terceiro dia que a gente estava aqui, tentando gravar, a gente foi para um cantinho que é logo ali. Bem gostoso, tem umas pranchas de surf, eu me posicionei, botou as câmeras tudo no lugar. Começou a chover, gente. Aqui nem chove, mas começou a chover em cima da gente do equipamento. Aí a gente saiu. Aí a chuva amenizou. A gente voltou, montou tudo outra vez. Sabe o que aconteceu? Voltou a chover. Aí a gente falou, não, vamos para outro lugar. E a gente foi no lugar mais ali perto da praia. Uma pessoa começou a bater, fazer um barulho danado, não dava para gravar. Tá pegando. Tá assim. Tô sim. Daí a gente desistiu, deixou para o dia seguinte. Dia seguinte, quarto dia, a gente foi no lugar ali em cima, bem bonito. Com umas redes, assim, a vegetação, a luz, uma delícia. Começamos a gravar e começou. Alguém fazia barulho, o vento batia no microfone, não dava. A luz não ajeitava. Era preparar tudo e as coisas davam errado. Aí a gente parou, né? Porque nós aqui da equipe Ser Felicidade, a gente entende quando algo não é para ser. Alguns dias as coisas não dando certo, assim, é porque tem uma mensagem divina na história. A gente parou tudo, assim, e a Fernanda, que é a minha câmera, falou, Kátia, tá errado. Tá igual em outras viagens que a gente fez, que a coisa começou a não dar certo e a gente viu que tinha algo errado. Aí eu parei um instante e falei, já sei. A nossa série é Equilíbrio e Conexão. E eu ainda não achei totalmente isso dentro de mim mesma, nesse momento. Eu vim aqui para esse lugar maravilhoso, deserto, a praia, o vento, o sol, a areia. E eu trouxe junto comigo tudo o que eu estava pensando, toda a minha preocupação. Junto comigo eu trouxe a minha atenção na política, a minha atenção na economia, a minha atenção em tudo o que está acontecendo. Não me desliguei? Olha só que surpresa. A sombra anda junto com você. Não importa onde você vá. Tem que largar a sombra em algum lugar, tem que entregar. E aí eu realmente percebi isso. Que apesar de ter chegado aqui, eu tinha trazido a minha sombra junto. E as coisas estavam me incomodando, me irritando. Coisa boba. Falei, ah, entendi. Quando eu percebo que a minha mente me pegou, que eu caí na armadilha, eu acho graça, gente. Eu acho assim, nossa, me pegou, hein? Dessa vez você ganhou. Me pegou. Então eu entendi tudo isso. Falei para a minha equipe, hoje não vamos gravar. A gente vai vestir a nossa roupinha de banho e vamos para a praia. Vamos só para a praia. E a gente resolveu ir para uma praia que tem um pouquinho mais para lá, que tem mais banhistas. Uma praia, uns 15 minutos para frente, fomos para lá. O Rafael estacionou o carro e eu já estava pronta. Tirei os shorts e, ó, corri para a praia. E entrei no mar. E aí tem a arrebentação das ondas, né? Eu pensei assim, ah, eu vou nadar ali depois das ondas, que fica mais calminho, assim. E logo depois das ondas, não dava pé. Então eu fiquei ali nadando um pouquinho, boiando de boa, um pouquinho. De repente eu percebi que eu tinha deixado as minhas coisinhas, né? O short, os óculos, o chinelinho, num rumo aqui, né? E eu não estava mais nesse rumo. Eu estava lá longe, mas longe mesmo. Bem para frente, assim. Falei, nossa, o mar está levando, né? A correnteza deve estar forte. Vou nadar de volta. Mas ao invés de nadar reto, assim, em direção à praia, onde eu estava, eu resolvi nadar na diagonal, para ir na direção de onde estavam as minhas coisas. E tudo bem. Nadei, 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 nadei. Quando eu tentava pôr o pé no chão, não dava pé. Eu falei, opa, acho que é mais longe. Nadei, nadei, nadei. Tentava pôr o pé no chão, não dava pé ainda. Mais uma vez. Fui, 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 fui. Tentei pôr o pé no chão e não dava pé ainda. E eu já estava começando a ficar cansada, né? Falei, gente, eu não sou nadadora. Como é que vai ser isso? E sem óculos. Eu faço vídeo, assim, sem óculos, porque eu mais ou menos sei o rumo da câmera ali. Mas, em geral, eu estou sempre de óculos, porque eu sou míope. E eu nadando ali sem óculos. Vi umas pessoas próximas, gritei, Rafael! Que Rafael que nada. Sei lá quem era. E nem dava para ouvir com aquele vento. Aí pensei comigo, né? Não adianta eu desesperar, não. Vou ver o que dá para fazer. Aí, a inteligência serve para alguma coisa. Falei, não, não dá para nadar na diagonal, porque a maré está me levando para o outro lado. Tem que nadar na direção que o mar está indo. Óbvio. Mas a gente não pensa isso, né? Eu não pensei. Então, me virei para o outro lado, assim, retinho em direção à praia. Todas as ondas vão dar na praia. E fui seguindo o rumo das ondas, indo para a praia. E, obviamente, em pouco tempo, eu estava na praia. E andei pela praia até o lugar onde eu tinha deixado as minhas coisas. O que significa isso? Significa que, além da gente carregar a nossa sombra para onde a gente vai, a gente insiste em fazer as coisas fora do fluxo. Então, o mar só me comprovou o que eu tinha acabado de entender. Que quando as coisas estão um pouquinho travadas, é porque estão fora do fluxo. É porque tem um fluxo que tem que ser percebido dentro e fora de nós. E a gente tem que ir por ele. Então, quando finalmente a gente conseguiu entender tudo isso, entender que a sombra tem que ficar lá no lugar dela. Os pensamentos, as preocupações tinham que ter sido entregues para a natureza, já que eu vim para a natureza. E o fluxo tinha que ser bem compreendido e as coisas acontecerem na hora certa, do jeito certo, conforme papai do céu manda. E quando a gente entende tudo isso, olha só que maravilha, tudo certinho para a gente gravar, dando certo, de boa, gostoso, em São Miguel do gostoso, tudo de bom, não é? Então, esse vídeo aqui e os demais, vem trazer a minha experiência em equilíbrio e conexão. Então, o primeiro passo do equilíbrio e da conexão. Lembrando que a gente está fazendo o caminho de volta, né? Você percebeu desequilíbrio e desconexão? Como é que eu faço para me equilibrar de novo? Como é que eu faço para me conectar de novo? Eu vou fazer o caminho de volta. Então, primeira coisa, perceba, perceba que desequilibrou, perceba que desconectou e deixa esses pensamentos para lá. A gente veio para a natureza, a natureza sempre é a resposta. Então, larga aí onde você está e busca a natureza, nem que seja um pedacinho de terra desse tamanho, nem que seja a praça perto da tua casa, nem que seja isso. Mas se você puder, é natureza mesmo. Larga a tua casa, larga aquilo que está te causando desequilíbrio, deixa para lá e vai para esse lugar. Mas tem que deixar, de fato, a sombra para lá. Não é fazer como eu fiz e carregar tudo, não. Deixa para lá e se integre à natureza, perceba o ritmo, o fluxo da natureza e se entregue a ele. Esse caminho sempre dá certo, porque a resposta está sim na natureza. Então, falando aqui que o segredo está na natureza e falando da importância de você entregar as suas preocupações na natureza, eu quero te dar um presente. Eu fui muitas vezes ao Havaí e eu sou muito amiga de um mestre espiritual de lá, que é o Howard Wills. E o Howard fez uma vez uma oração para mim, que eu gosto de chamar de oração da entrega. E eu já disponibilizei essa oração muitas vezes, mas eu vou disponibilizar mais uma vez, se você ainda não tem ou se perdeu, lá no nosso grupo do Telegram. Então, no vídeo passado eu falei que quero te convidar de novo, eu criei um grupo no Telegram. O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, mas, na minha opinião, muito melhor. Ele me permite criar um canal de Telegram, um grupo bastante grande, com muita gente, onde eu mando avisos. Consigo mandar tudo por lá. Então, é o grupo de Telegram Ser Felicidade. E lá eu mando, saiu vídeo novo, dia de live, coisa bacana, fotos extras. É um grupo bem divertido. E lá eu vou disponibilizar a oração da entrega de Howard Wills, que é um bom começo. Então, a sombra está te perturbando, está te desequilibrando? Busque a natureza, a resposta está na natureza. Pega a oração do Howard Wills e faça essa oração, se entregando completamente, de verdade. Igual eu me entreguei para o mar, para que as ondas me levassem de volta para a praia. Tá bom? Não esqueça de deixar um gostei aqui no meu vídeo. É importante para mim. Se você gostou do vídeo, bota o gostei ali. Deixa um comentário para mim, que eu sempre leio. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.